Bom dia, meus amores. Como vocês estão aí? Eu estou bem, ó. Cheia de brinquedo da Bela espalhado aqui. Mais tarde temos Goiânia. Muita coisinha aí pra fazer essa semana em Goiânia. Quinta-feira tem Rio de Janeiro. Quinta e sexta-feira estarei no Rio de Janeiro. A programação da semana está maravilhosa. Essa semana teremos muitas novidades aqui no meu Instagram. Dois sorteios, sapato, tanto mãe e filha, quanto pra vocês, mulheres maravilhosas que me seguem aqui. E, ó, sorteio válido pro Brasil inteiro e também sorteio de iPhone. E também teremos sorteio de iPhone. Outro sorteio que está previsto também com produtos maravilhosos de cabelos, que em breve eu irei falar aqui pra vocês também. E, olha, vão lá no meu perfil, ativem as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo. Oi! Olha com quem eu estou, com essa bealdade. Embadindo aqui. Ela veio visitar a RedeTV, fizemos um papo... Que bacana de entrevista! Legal! Acho que vocês vão gostar um pouquinho aí. Vocês adoram uma fofoquinha, então vocês vão gostar. Ó, o que você vai treinar hoje com a mamãe? Eu. É? Ué! Ué, Pedro, o que que tá acontecendo? Ele falou, Bela, que vai beber nosso sangue. Você vai aguentar o treino, Bela? Você vai aguentar? O que que você vai treinar? Vai treinar brinquedos, né? Essas caixas. É? Então tá bom. O final de semana foi maravilhoso, mas voltar pra academia... O que que tá acontecendo, Pedro? Eu também não tô entendendo nada. E vocês, Brasil, vão entender alguma coisa? Dieta! É o seguinte, meu amor, pra manter esse corpinho aqui, ó, tem que suar bastante. O que que tá acontecendo? É? Joga na cara da sociedade. Eu tô jogando na cara da sociedade, né? Esses dois, gente, olha só. Como é que é? Não vai treinar mais com ele? Não, não, não. Você vai ver. Vamos treinar? Gente, tô brincando, mas ó, a dieta tá topíssima. Ao shape. Graças a quem? É meu personal maravilhoso, que fica mexendo no saco, mas eu amo ele, viu? Ele é foda. É meu personal maravilhoso, que fica mexendo no saco, mas eu amo ele, 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 eu Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Finalizando os cabelos. Quero ver aqui hoje fazer os meus caixos. Que nós amamos caixos. Literalmente, hoje foi o dia. Meu Deus! Não consegui embarcar pra Goiânia. Ô vida! Passagem comprada errada, um monte de coisinha. Tinha um compromisso amanhã importante. Em Goiânia, gostaria muito de pedir desculpa pro Danilo, pra toda a equipe. Que eu não vou poder... Infelizmente, não tá tendo voo. Que dê pra eu chegar lá a tempo amanhã de fazer um ensaio fotográfico. Mas todos os meus compromissos dessa semana... Ficarão pra semana que vem. Já resolvi passar. Três meses em São Paulo. Três meses. Acabou o BBB, vim morar aqui. Tô sendo adotado por esse estado maravilhoso. Muito obrigada. Adorei a nossa entrevista. Venha mais vezes aqui na RISTV, tá? Eu que adoro vocês. Tô da equipe. Um beijo. Tchau.